A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediram a prisão preventiva de Ricardo Neis, o motorista que na última sexta-feira atropelou vários ciclistas em Porto Alegre. A decisão foi tomada depois que os promotores tiveram acesso ao histórico de infrações de Neis, que inclui faltas graves como dirigir na contramão. Os promotores avaliaram que o acusado possui um perfil impulsivo e violento e que deve permanecer detido durante a realização do inquérito, já que ele oferece risco à sociedade. Hoje, Ricardo Neis procurou atendimento numa clínica psiquiátrica de Porto Alegre. O motorista deste veículo provocou um acidente que envolveu outros oito carros na rodovia dos Bandeirantes, em Cajamar, no interior de São Paulo. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o motorista Roberto Santos dirigiu por cinco quilômetros na contramão a uma velocidade superior a 100 quilômetros por hora. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas Roberto. A polícia de São Paulo divulgou o retrato falado de um suspeito de matar a professora Joyce Sechadar Domingues, em Embu, na Grande São Paulo. Trata-se de um homem moreno, de aproximadamente 25 anos, 1,68 m de altura, cabelos e olhos escuros. A professora foi morta em frente à escola onde trabalhava.